Fala, fala, galerinha! É isso, pessoal! Eu sou o Norberto, e esse é mais um Elefante Literário com a tag lindíssima, falou tudo! Gente, eu tô criado por Maíra, é uma tag original do Geeks Freaks. Vamos lá, a primeira pergunta é... Lindíssimo, li tudo! Pequenas Grandes Mentiras, de Liane Moriarty. Um livro maravilhoso, que vai contar umas tretas sobre umas crianças que acaba que passa pros pais e tem coisas muito misteriosas envolvidas. Já existe uma série desse livro aqui, também assisti também é muito boa. Cada uma, né? Do seu jeito. Gente, semana passada comentaram que a gente tava repetindo muitos livros aqui nesse canal. Foi, fiquem bem assistindo quando eu vi. Tudo bem, a gente sabe que é verdade, porque, enfim... A produção, ela é mais rápida que a leitura, mas... Por causa disso, eu acho que eu estou um pouco... Acho que eu fiquei um pouco impactada com esse comentário. Impactada? Recebi o impacto daqui. Eu... Não sei. O primeiro livro que me veio na cabeça foi um livro que as pessoas nem sabem o que eu li. Eu acho que foi Garota Encontra Garota, de Mac Cabot, que eu li há muito tempo. Enfim, é um livro bem bestinho, mas eu lia muito rápido e ele é em formato de e-mails. Então é muito rápido a leitura, porque você vai lendo as conversas e aí a coisa... Você pega e lê e termina. É, exatamente. Você pega e lê e pronto. Uma série de livros que você, lindíssimo, leu tudo. Eu acho que foi uma das únicas séries que eu li toda na minha vida, que é Pass Jackson e os Olimpianos. E ainda assim, eu não lembro bem se eu li tudo. Porque eu não sei se eu pernei o último livro. Mas pelo menos é que chegou mais perto, talvez. Porque mais de três livros, né? Série é série. Trilogia é séria também. Não, mas eu quis pegar assim, tem mais... Tá, eu não tenho séries, se for pensar assim. Mas eu coloquei métrica, porque, enfim, eu li todos e tal. Uma trilogia de Cali Hoover, né, pra quem não conhece. E é muito boa, não é lá toda. Eu amo o primeiro livro, o segundo médio, o terceiro... É totalmente dispensável. Palavra é baixo. Olha a vida que segue, né? Um final de livro que, lindíssimo, falou tudo. Pra essa questão eu vou ter que dizer Astrid Jones, que foi um livro que eu, de fato, amei em 2016. Por aí, por essa época. Tem até um vídeo aqui no canal já, clica aqui em cima pra assistir. O livro que eu gostei muito, mas eu não lembro exatamente do final. Eu não lembro do final. Eu sinto que o final eu gostei muito, porque é um livro que, no geral, foi muito bom pra mim. É verdade. Eu amo Astrid Jones. No meu caso, eu vou colocar Quem Você Lasca, que também não é um livro que eu falo muito aqui. Mas, pra quem leu esse livro, o final, ele é bem polêmico. E ele é impactante. Algumas pessoas amam, outras pessoas odeiam. Não é que eu tenha amado. Amei. Nem adiei, muito menos. Eu mais gostei do que desgostei. Mas, pra mim, foi bem impactante. Tanto que eu lembro do final. Então, isso já é alguma coisa. Porque eu nunca lembro, então, lembrar já é um... Um final ou uma continuação que, lindíssima, estragou tudo. O Guardião Invisível, de Dolores Redondo, é um livro de mistério. Ai, tem filme? Tem filme desse livro também. Agora, eu acho que na Netflix tem. Se não tiver, paciência. Perdão. Mas, ele, tipo... O final é, sabe? É uma viagem. O livro todinho constrói um mistério. Você pensa que é uma coisa, na verdade é outra. E, de repente, nada se explica como diria explicar. E você fica esperando uma coisa que não vem. Tá, eu já falei de métrica, né? Que vai decaindo. Mas, tem... Apeculia... Vamos lá, calma. Apeculia a tristeza guardada num bolo de limão. Eu amo bolo de limão. Eu amo esse título. É um livro de Aimée Bandeir. Ai, tá tão bom. O livro é bom. É ótimo. Só que, no final, você fica... Minha linda! Minha linda, o que você fez? Sabe? De por quê? Não entendi. Não sei. Ela viajou. Real. Sério. Meu Deus do céu. Oh, fiquei com tanta pena. Um personagem que abre a boca aí. Lindíssimo. Falou tudo. Falou tudo. Dante, de Aristóteles e Dante descobrem os segredos do universo. Esse nome é maior do que o vídeo. É um personagem que, de fato, fala tudo. Eu acho que ele é um personagem muito completo nessa história. Na relação das dois, eles têm muitos diálogos e tudo mais, e ele constrói toda uma situação que vale muito a pena ser líder. No meu caso, vou repetir a resposta de 9, mas é a Astrid Jones, que eu amo. Sério, eu também acho que ela tem um discurso muito legal, muito tranquilo, que muitas pessoas deveriam conhecer para cada vez respeitar mais as outras pessoas, né? E suas orientações, enfim. Um livro que é imenso, extenso ou denso, mas você é lindíssimo. Leu tudo. Li todinho. Que era um gigante. Li recentemente, inclusive, aqui no canal. Falei sobre ele já em vídeo. E é um livro que é imenso, é extenso e é denso. E eu que lindíssimo, li tudo durante o carnaval. Eu percebi que eu não leio livros extensos na minha vida, assim, muitos. Não sei, eu acho que não é uma coisa que me agrada muito. Mas tem esse livro aqui, O Último Adeus, de Cynthia Hand, que ele é bem denso, né? Ele vai falar de suicídio, então, não é uma coisa leve, não pode ser, eu acho. Então, e ele é bem verdadeiro e crua. E, assim, você fica bem reflexivo depois. Pensando nas pessoas que você ama e nas suas responsabilidades que a gente acaba tendo na vida. Com relação ao apego sentimental, essas coisas assim. Ele é muito bom, mas ele é meio denso mesmo. Um livro com uma mensagem importante, que, lindíssima, falou tudo. Falou tudo, inclusive, eu vou logo dizer, é Dois Garotos Se Beijando, David Lefter. Eu acho que Maíra também respondeu esse livro, na resposta dela. Mas é um livro que, de todos os livros que eu li, tipo assim, é um dos que tem a mensagem, um dos, né? Claro, que tem a mensagem mais importante, interessante. Você gostou? Esse aqui foi o livro que eu mais marquei em toda a minha vida. E o vídeo que eu gravei sobre ele aqui pro canal não foi uma resenha mesmo, foi um compilado justamente dessas marcações que eu fiz. Elas todas resumem a ideia de um jeito muito... O livro é muito poético, querendo ou não, e passa uma ideia muito bacana. Enfim, é um perfeito, nota mil. Eu não poderia falar outro livro, ainda mais nos tempos que estamos vivendo atualmente, inclusive. Mas o Odio que você semeia, de Ed Thomas. Gente, esse livro é muito importante. Por favor, leiam. Leiam essa mensagem que ela precisa ser compreendida. Ela precisa ser passada adiante, porque justamente é uma voz e uma personagem protagonista negra que tá ali no meio de um processo onde é a palavra dela contra a palavra de um policial branco que assassinou um amigo dela. Então, é muito importante. E que mensagem, sério. Ed Thomas, tudo que essa mulher escrever vai ser uma receita, uma bula. A pessoa tem que ler, porque meu Deus do céu. Um autor que todo livro é lindíssimo. Obviamente, eu não poderia deixar aqui um livro de um autor que eu gosto muito, que é Daniel Galera. E, além dele, Becky Albertalli. Eu li dois livros dela, né? Saibon Versailles e Norman Sapiens. E os 27 Crusties de Molly. São dois livros maravilhosos. Assim como toda a... Eu trouxe aqui Rainbow Rowell, que eu li acho que três ou quatro livros dela. E, enfim, também são mensagens muito importantes, principalmente para jovens. E, muito legal, tem muita representatividade e diversidade. Enfim, ela é lindíssima, falou tudo mesmo. Um universo que, lindíssimo, encantou tudo. Vou deixar essa pra você, porque eu não tô aqui no universo. Então, não é encantou. Porque, é porque quando eu falo de nós encantar, eu já lembro o que? Fantasia. Aí eu não conheço o universo de fantasia. Assim, não foi um universo que me encantou, porque é uma distopia. Né? Mas foi para a Rádio 4.5.1. Me encantou, no sentido de... O livro ter sido escrito na década de 50 e retratar uma coisa tão atual. Não é atual, que é o clássico, né? Mas, enfim, eu fiquei, assim, encantada. Apesar de ser uma história meio tensa, livros estão sendo queimados, as pessoas estão prohibidas de ler, coisas assim. Mas, é muito louco isso. Porque eu fiquei impactada também. Quantos livros você, já lindíssimo, leu tudo esse ano? Li 16 livros esse ano, o que é uma glória. Porém, não é tanto quanto eu esperava. Porque a minha meta tá aí, correndo. Cheio quase a metade do ano e nem, né? Eu não queria nem dizer... Eu não sei se eu vou dizer. É mentira, eu vou dizer. Eu li 6 livros esse ano. Isso mesmo. Não tô muito, eu faço a minha meta, tô. Mas, vocês estão preocupadas? Não. A gente tá aqui. Não. Inclusive, vamos falar sobre isso próxima semana. É isso, gente. É isso. Eu vi que segue. Tudo bem. Vamos indicar aqui pra fazer essa tag em três canais que a gente gosta muito e tá sempre acompanhando, que são Thalitando com Thalita. Os meninos do Musgeek. E Beatriz Paludeto do canal A Quimera. Então faz aí já, manda pra gente aí, pra gente compartilhar essas respostinhas aí. Show de bolas. Deixa aqui nos comentários pra gente saber um livro que você acha que lindíssimo. fala tudo pra você, que você tem ele aqui, ó, em alta consideração. Não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ficar ligado aqui, porque em abril agora vai começar o velho e vai ter vídeo todo dia. Então fica atento que a gente vai chegar aí na sua casa todos os dias. Vai terminar. Fica ligado nas redes sociais que estão aparecendo bem aqui. E valeu. Valeu. Tem série do Netflix, se você ainda não assistiu, assiste, porque é muito bom, recomendo. Não tem, não tem, desculpa, eu tenho que trocar a cabeça e você já assiste ali.